É o JF Mix, porra, 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 toma dela Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vai, tá preparada, tá preparada, tá preparada Faz a posição e toma bombada Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto o busanfão Joga pro alto, joga pro alto o busanfão Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar É na funk do momento, bota, bota pra bombar